Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade Hoje é dia de falar sobre um disco Eu escolhi um disco que acho que todo mundo aqui gosta Chico Sainz, Nação Zumbi, Afro Ciberdeli Tá aqui a versão em LP, que a PoliSom lançou, não tem muito tempo O meu original era em CD, mas esse eu gosto tanto que eu quis ter em LP Esse disco, Chico Sainz, daquela geração dos anos 90, do rock brasileiro Você vê, nos anos 90 eu vivi bem essa época Foi há muito show deles, dos Raimundos, dos Kank Tinha também uma tal de Cassia Ehler, que tava começando a fazer sucesso Mas mesmo assim tinha gente reclamando, que tava ruim, não sei o que Imagina hoje, como é que... Mas enfim, o Chico Sainz, Nação Zumbi, pra mim Talvez tenha sido a última coisa muito, muito legal que surgiu no rock brasileiro Genial, pra mim, o Mangue Beach, né, que foi o movimento que eles fundaram É algo tão, assim, quase ou tão genial quanto a Tropicália Aliás, tem muita... eu acho que tem muita semelhança entre os dois E lá na escola, né, aquela coisa de... sei lá, oitava série, não sei, o pessoal ouvindo rock Eu me lembro, eu fui a primeira pessoa, entre aspas, a descobrir o Chico Sainz E dar uma coisa... eu me lembro que eu tinha um CD da Lama ao Caos Que foi lançado antes desse, eu colocava no carro Meus amigos ficaram... ficavam loucos A gente... dá pra meter seis amigos dentro do carro Era uma Ipanema Então três iam naquela bunda lá da Ipanema Todo mundo espremido pra ver show no Imperator, no Canecão Bons tempos que a gente fazia isso, né É... bom, até me perdi O que que eu vou falar agora? Bom, esse é o segundo disco do Chico Sainz, Nação Zumbi O Chico Sainz, ele morreu muito cedo E ele traz uma mistura muito interessante do rock com psicodelismo Maracatu, funk, o Chico Sainz era muito fã do James Brown Por mais estranho que você possa achar E eu... já que eu falei um pouquinho da Lama ao Caos no início Eu vou voltar ele agora, porque da Lama ao Caos tem uma faixa Que é a monóloga ao pé do ouvido Que meio que é a primeira faixa Pra mim é meio que uma carta de intenções do Mangue Beach Você, ouvindo esses versos, você entende mais ou menos onde eles queriam chegar Que fala Modernizar o passado é uma evolução musical Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos E o Chico Sainz era exatamente isso Era uma mistura sonora Que a princípio a gente não entendia muito Mas depois soava muito bem aos ouvidos Eles fizeram um grande sucesso no exterior, inclusive Eles saíram numa turnê com os Paralamas de sucesso E vou te falar Pelo que eu li depois Ficava difícil para os Paralamas segurar o show Porque os gringos ficavam alucinados com o Chico Sainz É um som muito típico do Brasil E ao mesmo tempo muito moderno Eu acho que o Mangue Beach está para o Brasil Assim como o Punk está para o Reino Unido Em termos de mudança na música De evolução, de novidade Acho que o Chico Sainz fez bem esse papel Como eu falei no início Talvez para mim seja o movimento musical Mais interessante o Mangue Beach Depois da Tropicália Eles pegavam a música tradicional Aquela música folclórica mesmo No Nordeste Como Coco, Maracatu, Baião Aí dava uma modernizada naquilo Misturando com o Universo Pop Internacional Rock, Funk, Hardcore Enfim, uma coisa muito Tão esquisita quanto genial Teve muito intelectual lá do Recife Que chiou Falava O que eles estão fazendo com a nossa cultura Não sei Mas no final está aí até hoje o Chico Sainz E é engraçado porque eles usam muito o Mangue Beach O Mangue Beach tem o nome Mangue no meio Então eles veem muito com uma definição perfeita Do que eles queriam fazer Porque o Mangue é um lugar É um ecossistema muito rico As coisas estão sempre nascendo no Mangue Muito ser vivo lá nascendo Mas ao mesmo tempo é algo muito distante Dos centros urbanos Então a ideia é mais ou menos essa Exatamente o Chico Sainz Muita coisa nascendo mais distante Mas até hoje é relevante Todo mundo fala de Chico Sainz A Nação Zumbi está aí até hoje Show da Nação Zumbi é sinônimo de Explosão Meio que tiro, porrada e bomba Porque é aquilo que você sai com os ouvidos unindo Dos poucos que ainda Conseguem fazer isso com o meu ouvido Tem muita gente que diz que o Dallama ao Caos É um disco melhor Eu não sei, eu considero os dois Perfeitos Eu quis falar sobre o Afrociberdelia Porque foi esse disco que realmente Fez com que o Chico Sainz Ficasse muito grande Ele tem músicas muito famosas Como Manguetão Que os Paralamas gravaram depois no acústico O Sangue de Barro Que tem uma percussão Que pra mim é o melhor resumo Da percussão da Nação Zumbi Com uma guitarra também fodaça do Lúcio Maia Corpo de Lama Que a Cassie L regravou lá naquele show do Rock in Rio Que foi fantástico E também um grande sucesso do disco Maracatu Atômico Que gerou um grande clipe Na MTV Do George Maltner e do Nelson Jacobina Que o Gilberto Gil gravou Enfim, pena que essa história durou pouco Eu me lembro bem do dia que o Chico Sainz morreu Foi véspera de carnaval Noventa e sete Me lembro eu lendo Eu fiquei muito chocado Estava sem essa minha sina De perder ídolos cedo Em noventa e seis Tinha sido Renato Russo Cazuza Tinha morrido antes Os próprios Mamonas Que morreram em noventa e seis Foi um dia muito triste Uma perda irreparável E eu do fundo do coração Prefiro acreditar Que se o Chico Sainz Estivesse vivo até hoje A música brasileira Seria ao menos um pouco diferente Do que é hoje Não é possível que O cara era muito gênio Era muito inteligente Ia ter muita coisa nova Diferente E é isso Eu falei tanto do Mangue Beach Um movimento importante No meio do rock dos anos 90 E eu queria saber de você O que você acha do Mangue Beach Tem gente que não gosta muito Que acha esquisito Queria saber se você gosta Qual o disco do Chico Sainz Que você gosta Se você se lembra Do dia da morte dele Se você for um pouquinho mais velho E é isso E a gente está de volta Com mais um vídeo Aqui no canal da Fidelidade Tchau 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 Tchau